Imagine uma tela preenchida com personagens desenhados com esmero, um mundo perfeitamente construído e uma trama maravilhosamente tecida. Agora imagine autores segurando o pincel, despejando sua paixão de vida em cada traço, em cada palavra. Acredite ou não, alguns dos autores mais reverenciados não encontraram fama até estarem na casa dos 40, 50 ou até mesmo 60 anos. Pegue Laura Ingalls Wilder, por exemplo, que na respeitável idade de 65 anos encontrou a fama com seu primeiro livro da série Little House on the Prairie, ou Charles Bukowski, cujas palavras foram em grande parte rejeitadas por editoras durante sua vida, apenas para ganhar popularidade após sua morte. E a lista continua. Mas de todos esses tardios florescimentos, há uma jornada de um autor que se destaca dos demais. Uma jornada repleta de intrigas e perseverança. Ah, você terá que esperar para ver. E aí, pessoal incrível e curioso, prontos para desvendar mais um mistério juntos? Eu sou César, seu guia para o mundo dos fatos desconhecidos e histórias ocultas. E nos acompanhando está nosso brilhante comentarista, Sônia, sempre pronto para mergulhar fundo nos detalhes. Lembrem-se de se inscrever no Curioso e Incrível e ativar o sininho para nunca perderem um episódio. Oi, pessoal. Preparem-se porque o episódio de hoje é de tirar o fôlego. Agora, quantos de vocês já tiveram aquela sensação incômoda de não terem alcançado muito à medida que os anos passam? Talvez olhemos ao redor para os outros, os vendo criar, enquanto nós aparentemente apenas observamos da margem. Mas não se deixem abater por isso. Muitas figuras notáveis da história encontraram a fama após os 40, 50 ou até mesmo 60 anos de idade. Então, se foi possível para eles, por que não seria possível para nós? Isso mesmo. É improvável que você se torne um atleta profissional ou entre na indústria da música pop depois dos 40 ou 50 anos. Mas existem outras maneiras de deixar sua marca tarde na vida. Pegue a escrita, por exemplo. Com certeza. Muitos escritores começam em diferentes estágios de suas vidas e só deixam sua marca na segunda metade de sua jornada. Talvez isso aconteça porque escrever romances requer maturidade e foco, algo que muitos de nós não tínhamos em nossos anos mais jovens. Isso é um ótimo ponto. E hoje vamos falar sobre 10 desses tardios florescimentos na indústria editorial. Essas lendas da literatura vêm de diferentes origens, gêneros e estilos. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos encontraram a fama depois dos 45 anos. Incrível, não é mesmo? Vamos começar com Laura Ingalls Wilder. Ela tinha 65 anos em 1932, quando publicou o primeiro de seus oito famosos livros da série Little House on the Prairie. Imagine aos 65 anos, quando a maioria das pessoas está se aposentando, ela estava apenas começando sua jornada rumo à fama. E que jornada foi essa? O primeiro livro, Little House in the Big Woods, sobre os primeiros anos de infância de Laura em Wisconsin, se tornou um sucesso instantâneo. Ela foi encorajada a continuar a série e, ao longo da próxima década, publicou mais sete livros, quase todos grandes sucessos. E ela não parou até os 30 e 106 anos. Suas contribuições para a infância de Sioux sempre serão lembradas. Fale sobre perseverança e paciência. Fiquem ligados, pessoal. Temos mais histórias inspiradoras para compartilhar. Continuando com nossa lista de escritores que encontraram fama após os 45 anos, vamos mergulhar na história de Charles Bukowski. Em 1971, aos 51 anos, ele publicou seu romance Post Office, através da pequena editora independente Black Sparrow. É incrível. O romance foi baseado nos 11 anos muito difíceis e humoristicamente sombrios de Bukowski, trabalhando para o serviço postal dos Estados Unidos, em Los Angeles. O livro foi um sucesso imediato. Vendeu quase 100 mil cópias apenas nos Estados Unidos, graças ao grande reconhecimento crítico por sua natureza crua e escrita sem rodeios. E no exterior, vendeu mais 500 mil cópias. Isso solidificou Bukowski como uma maravilha da escrita urbana. No entanto, o caminho de Bukowski para o sucesso é bastante único. Ele finalmente encontrou o sucesso literário após os 50 anos. Mas seu legado duradouro foi verdadeiramente solidificado após sua morte. Isso é muito verdadeiro. Bukowski escreveu muitos romances e poemas em sua vida, mas a maioria foi rejeitada pelas editoras. No entanto, a Black Sparrow Press não desistiu dele. No momento em que Bukowski faleceu, em 1994, a maior parte de seu trabalho já havia sido publicada por aquela editora independente e outras. Em uma reviravolta irônica do destino, Bukowski é agora mais popular três décadas após sua morte do que era durante sua vida. Sua fama realmente começou com a publicação tardia em sua vida de um romance sobre trabalhar para o governo, entregando correspondências em Tinseltown. Fale sobre persistência e o valor de acreditar em seu trabalho. Agora para isso para outro tardio, Richard Adams tinha 52 anos quando publicou seu primeiro romance, Watership Down. E assim, um clássico nasceu. Watership Down é sobre um gorro de coelhos que sai em busca de um novo lar depois que sua toca era destruída. Tornou-se um mar da literatura invadida. Mais uma vez mostrando-nos que nunca é tarde demais para embarcar em uma nova aventura, ou até mesmo criá-la. Nosso próximo tardio é ninguém menos que o famoso autor britânico Richard Adams, que publicou seu primeiro romance, Watership Down, bem depois de completar 52 anos. Um livro que conseguiu aterrorizar e cativar crianças na mesma medida, não é mesmo? De fato, foi. É um livro notavelmente assustador, destinado a assustar as crianças que o leem. Adams aperfeiçoou a história contando-a para suas filhas durante uma longa viagem de carro antes de finalmente escrevê-la. E se você fica gostando tanto que a publicá-la, não é mesmo? Exatamente. E o resto, como dizem, é história. Rapidamente se tornou um best-seller, com dezenas de milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ele até foi adaptado para um filme que estreou em 1978. E aquele filme, assim como o livro, tinha algumas cenas bastante gráficas de iminente perigo para os pobres coelhos, não é mesmo? Sim, certamente tinha. Ele fascinou e izou as crianças que foram aos cinemas. Adams viveu até a avançada idade de 26 anos, muito tempo depois de sua fama tardia. Mas ainda assim, levou mais de cinco décadas para ele se destacar. E falando em se destacar, Tolkien foi outro que encontrou fama mais tarde na vida, não é mesmo? Isso mesmo. Pode ser difícil de acreditar, considerando o legado que ele deixou, mas Tolkien lutou contra a obscuridade até chegar aos seus 40 anos. Ele escreveu e trabalhou por várias décadas, sem um grande avanço público. Mas então, aos 45, ele alcançou o sucesso? Com certeza. Em 1937, ele encontrou seu grande avanço com a publicação de O Hobbit, traçando o caminho para uma carreira ilustre no mundo da literatura fantástica. Retomando de onde paramos, O Hobbit de Tolkien foi publicado em 1937 e foi muito bem recebido. Mas Tolkien não tinha apenas o tempo a seu favor. Ele também tinha paciência. Ele trabalhou meticulosamente em suas histórias de O Senhor dos Anéis por quase duas décadas completas. Só as publicações foram feitas em 154,5 e 100 mil. Parece que ele incorporou a frase As coisas boas vêm para aqueles que esperam. Com certeza. E apesar de ter começado tarde, ele nunca teve medo de mergulhar profundamente no processo e deixá-lo durar o tempo necessário para aperfeiçoar uma história, independentemente de sua idade. Falando de escritores que encontraram seu ritmo mais tarde na vida, vamos falar sobre Raymond Chandler. Após servir na Primeira Guerra Mundial, Chandler retornou aos Estados Unidos e se estabeleceu em Los Angeles. Ele tentou escrever poesia, mas ninguém queria comprar o que ele estava vendendo. Então ele começou a trabalhar como contador para uma empresa chamada Dabney Oil Syndicate. E até meados da década de 1920, estava ganhando mais de 6 mil dólares por mês. Uma quantia enorme para aquela época. Sim, e ele encontrou respeito e admiração em seu cargo executivo. No entanto, sua vida deu uma reviravolta quando ele começou a beber pesadamente e a negligenciar seu casamento, o que resultou em sua demissão da Dabney aos 44 anos, justo no meio da Grande Depressão. De fato, chocado e envergonhado com sua demissão, ele conseguiu controlar seu comportamento e decidiu dedicar-se integralmente à escrita. Começou a escrever histórias de crime e imediatamente encontrou um comprador. Vendeu uma história chamada Chantagistas Não Atiram para os editores da revista Black Mask por 180 dólares. Mas apesar desse sucesso inicial, Chandler teve que produzir história após história, quase anonimamente, por anos a fio. Seguindo em frente, Chandler escreveu seu romance policial O Sono Eterno, quando tinha 51 anos. Publicada em 1939, tornou-se um enorme sucesso e impulsionou sua carreira a estar como escritor de romances policiais e de detetive. Essa história me lembra de um antigo amigo do ensino médio. Todos o conheciam como o palhaço da turma, sempre fazendo piadas e nunca levando nada a sério. Mas anos depois, ele nos surpreendeu ao publicar um romance de mistério aclamado pela crítica. Isso só mostra que nunca é tarde demais para surpreender as pessoas. Essa é uma ótima história. E falando em pessoas que florescem tarde, vamos falar sobre Frank McCourt. Ah sim, o autor do livro de memórias As Cinzas de Ângela. Exatamente. Nascido em 1930, Frank McCourt passou por uma série de trabalhos pesados antes de se dedicar ao ensino. Ele se formou na Universidade de Nova York em 1907, aos 7 anos de idade, e começou a lecionar inglês na Escola Secundária Stuyvesant. O que é uma posição bastante respeitável. Mas então ele deu uma outra guinada, não é mesmo? Certamente. Aos 66 anos, ele publicou suas memórias em As Cinzas de Ângela. O livro detalha sua infância pobre e brutal tanto no Brooklyn, Nova York, quanto em Limerick, Irlanda. Foi um sucesso imediato de vendas. Ele rendeu o prêmio Pulitzer de Biografia ou Autobiografia em 1997. E então temos Mary Wesley, autora britânica, que mostrei muito tarde na entrada. Ela tinha 6 anos que publicou seu primeiro romance, em 1983. Intitulado de forma apropriada, Pulando a Fila, Aquele romance não foi o mais popular de suas obras, mas lançou uma sucessão de sequências rápidas que solidificaram seu legado. Nos próximos 9 anos, Wesley lançou um livro anualmente, incluindo romances populares como O Jardim de Camomila e Um Legado Duvidoso. Entre seu 70º e 80º aniversário, Wesley escreveu uma série de obras que lhe renderam fama e fortuna. Ela até mesmo foi nomeada CB em 1995, uma honra impensável para a maioria das pessoas que começam suas carreiras aos 70 anos de idade. Então nunca é tarde demais para deixar sua marca, não é mesmo? Com certeza. Wesley aprova dessa. Seus romãs edicionais, edicionais e bem-avereitos. Ela realmente reduziu esses setenos por estatudo. E quanto a Bram Stoker? Bram Stoker tinha 50 anos quando seu famoso romance Drácula foi publicado em 1897. Até então, ele havia trabalhado como assistente pessoal do ator Sir Henry Irving e como gerente de negócios do teatro Lyceum no West End de Londres. Então, ele teve uma carreira bastante bem-sucedida antes de se tornar escritor? Sim. Mas foi seu romance Drácula que realmente consolidou seu legado. Apesar das dúvidas iniciais sobre como o público receberia uma história tão assustadora, Drácula se tornou um sucesso quase imediatamente. E aí, ela implementou essa história o meu espada. De fato, continua sendo lido por milhões de pessoas em todo o mundo e foi adaptado em inúmeras peças teatrais, filmes e outros romances. O efeito cultural de Drácula na narrativa, especificamente no horror gótico, é imenso. Isso é realmente impressionante. E quem é Ana Sewell? Ana Sewell foi uma romancista inglesa conhecida por seu inovador romance de 1877, Beleza Negra, mas falaremos mais sobre ela no próximo episódio. Agora vamos falar sobre Ana Sewell, a autora do amado romance Beleza Negra. Sewell o escreveu quando tinha 57 anos e literalmente estava em seu leito de morte. Isso é surpreendente. A motiva é escrever. Sewell deva muito preocupar com o caminho dos animais testemunhos que testemunhou na Inglaterra durante o século de Neon e decidiu escrever sobre isso. Mas como ela conseguiu escrever enquanto estava tão doente? Bem, ela estava tão fisicamente fraca que não conseguia escrever muito bem sozinha. Então ela contou com a ajuda de sua mãe. Ana editava o romance para sua mãe, que então o transcrevia para o papel. E falo isso? Surpreendentemente, sim. Black Beauty foi publicada em 1877 e rapidamente se tornou um sucesso. Infelizmente, Sewell não teve muito tempo para desfrutar disso. Sua saúde havia deteriorado muito durante o processo de escrita e ela faleceu em abril de 1878, aos apenas 58 anos de idade. Eu me agradeço, mas fui feliz que eu consegui ver parques onde a Black Beauty esteve. Com certeza. E agora vamos falar sobre Henry Roth, que ocupa um lugar único em nossa lista. Seu romance, Call It Sleep, é uma biografia fictícia de sua própria vida, crescendo em um gueto judeu no Lower East Side de Nova York no início do século XX. Ele publicou o livro em 1934, alguns anos antes de completar 30 anos. Mas sua história não termina aí. Vamos explorar mais a fundo isso no próximo episódio. Então, voltando a Henry Roth. Após publicar Call It Sleep em 1934, tanto o livro quanto o próprio Roth caíram no esquecimento. Embora ele tenha continuado a escrever, não publicou mais nenhuma obra e por décadas permaneceu desconhecido. Isso foi uma grande reviravolta. Então, como ele acabou indo em nossa lista? Nos anos 1960, críticos literários redescobriram Call It Sleep e decidiram reavaliá-lo. O ponto de virada ocorreu em 1964, quando o livro recebeu uma resenha elogiosa na primeira página do New York Times Book Review. Isso aconteceu depois que Roth completou 58 anos de idade e o livro estava fora de circulação há quase três décadas. E as pessoas começaram a ler novamente? Exatamente. As editoras correram para adquirir novamente os direitos e até o final daquele ano, a edição em broxura havia vendido mais de um milhão de cópias. Em 2005, a revista Time listou Call It Sleep como um dos 100 melhores romances em língua inglesa escritos nos últimos 100 anos. Que retorno fez sal? Realmente foi. Roth, que faleceu em 1995, é a prova de que nunca é tarde demais para brilhar, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Sua história, assim como todas as outras que compartilhamos, é um testemunho do poder da paciência, perseverança e busca incansável pelas próprias paixões. E é isso aí, pessoal. Nós apresentamos a vocês as vidas de 10 escritores mundialmente famosos que só encontraram a fama após os 45 anos. Das pradárias de Laura Ingalls Wilder, as paixões sombrias de Brian Stoker, do realismo cru de Charles Bukowski, as memórias comoventes de Frank McCourt, todos esses autores provam que nunca é tarde demais para realizar seus sonhos. Isso mesmo. Cada um desses autores descobriu sua verdadeira vocação e vozes incrivelmente influentes mais tarde na vida. Eles são um testemunho do poder, da perseverança, paciência e paixão. Isso apenas mostra que não se trata de quando você começa, mas sim do que você entrega quando faz. Então, o que que torna a Sindre descrever sua própria obra-prima? Com certeza. Esperamos que essas histórias te inspirem a continuar perseguindo suas paixões, não importa a sua idade ou circunstâncias. Se você gostou desse episódio de Curioso e Incrível, por favor, clique no botão de curtir, deixe um comentário e compartilhe esse episódio com seus amigos. Seu apoio signifiar o mundo para nós. Estamos sempre para despertar aquela dose de curiosidade em você. Com certeza. Até a próxima. Continue com as canetas rolando e as mentes voando. César e Sônia. Adeus. As informações de hoje foram retiradas de um artigo intitulado 10 escritores mundialmente famosos que alcançaram a fama após os 45 anos. Escrito por Selmy Angulo no Listverse, publicado em 5 de março de 2024. Você pode encontrar a URL completa na descrição do vídeo se quiser explorar mais sobre o assunto. Ok, agora estou indo.